Oi, Bud. Posso te dar um beijinho? Quem é a tia preferida? Eu sei que sou eu. Ah, tô me esmogando. Eu te amo, eu te amo. Você parece com o meu pai. Eu te amo. Ela é sua tia favorita? Eu sou a tia preferida. Não confunda ele. Você sabe que a crisma das crianças está chegando? Eu sei, eu sei. O Joseph e a Lutia são meus filhos gêmeos. Eles estão com 13 anos e vão ser crismados. Eles são o casal de gêmeos mais fofos do mundo. Crisma é a cerimônia na qual você escolhe os padrinhos e se inicia na Igreja Católica como um adulto. Meus filhos escolheram o Buddy e a Lisa. Eu quero um bolo. Mas é só pra família. Não vamos fazer um festão. Não precisa ser grande. Não, é só pra gente. Beleza, e como você quer esse bolo? O que você achar melhor. Tem que ser uma coisa unissex, tá legal? Eu não sei nem a cor, talvez. Marfim. Olha, mentes brilhantes pensam juntinho. Olha, nem sempre eu e a Mary concordamos. Mas quando acontece, é bem legal. E dessa vez a gente concordou. Talvez uns toquezinhos dourados. Jessica, o que acha? Um casal de gêmeos. Ah, prata. Eu acho que prata fica mais delicado. Prata ou marfim? Eu sou meio brega. Sou meio cafona. Só um pouquinho. Eu admito, sei que sou brega e cafona. É, é mesmo. Foi ela que falou, não fui eu. Sei lá, pode ser, né? Eu gosto de coisas bregas. Coisas com brilho. Eu sou uma pessoa brega, mas com estilo. Olha como é fofo. E o boné, não ficou lindo? Gosto de dourado. Eu também. Talvez um drapeado, uma cruz no meio. Eu gosto. Beleza. Eu confio em você. Me deixa pensar um pouquinho, tá? Vou fazer um bolo lindo pra você. Obrigada, eu confio em você. Por esses dois. Beijo. Oh, eu te amo. Temos que fazer um bolo pros seus primos. O que acha? Legal. Quer fazer? Claro. Cuidado com os dedos. Posso cortar isso? Eu gosto. Usa a espátula grande. A espátula. É, a espátula. Como corta com a espátula? Observe e aprenda. Fazer um bolo pro Joseph e pra Lutia, com o meu filho, pra minha família, me traz muitas lembranças. Se quiser ser meu assistente, você tem que ficar perto de mim, prestando atenção no que eu precisar. Quando eu trabalho com a Jessica, não preciso nem falar, ela já sabe. Eu quero que os meus filhos aprendam a trabalhar. Vamos pintar de dourado. Aleluia! Agora, se eles vão ser confeiteiros ou trabalhar na confeitaria, eles decidem. É, preciso de um pincel. Mas pelo menos eu posso dizer, olha, é com isso que o papai trabalha. Eu trabalho muito e você pode aprender a ganhar seu próprio dinheiro também. Devagar. Não precisa ir rápido. Não deixa muito grosso. Tá ficando bem legal. Posso pintar isso de dourado? Pode. Legal. Põe em cima de um pedaço de papel ou... Não prefere que eu enfie no isopor? Se preferir no isopor também dá pra fazer. Eu adoro enfiar coisas no isopor. Isso é preocupante. Enquanto fazíamos o bolo, vi como meu filho estava orgulhoso por estar aprendendo e entendendo o que fazemos ali. Esse bolo é muito grande. Tô morrendo de medo de fazer besteira. Então não faz besteira. Não é tão fácil. Isso é incrível. Tô conseguindo. Que bom que aprendeu. Legal. Vou por aqui. Eu vi o que você colocou ali. Legal. Vem ver como ficou. Terminamos. O que acharam? Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tonya.